Então passo a chamar o item 9. Item 9, processo 48.500, 14.35.2014-71. Resultado da consulta pública número 1 de 2014, que teve como objetivo obter subsídios ao aperfeiçoamento do edital número 5 de 2014, relativo ao 13º leilão de energia elétrica proveniente em previdimentos de geração existentes e anexos. Diretor-relator, doutor Andra Pepitone. Em 21 de março de 2004, pela portaria 118, o Ministério de Minas e Energia incubiu a ANEL de realizar, direta ou indiretamente, leilão para compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente, denominado leilão A, de 2014, para início de suprimento de energia elétrica em 1º de maio. A portaria estabeleceu que o leilão deverá ser realizado em 25 de abril. A portaria 118 determinou a ANEL, a elaboração dos editais, os anexos e os correspondentes contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, bem como adotar as medidas necessárias para a realização do leilão em conformidade com as diretrizes definidas pelo MME. Além disso, a portaria determinou que o edital deveria ser publicado com, no mínimo, de 15 dias de antecedência em relação à data de realização do leilão e que a contratação de energia elétrica deveria ser formalizada por meio de uma das seguintes modalidades de contratos. CCR por disponibilidade para empreendimentos termoelétricos, inclusive biomassa, diferenciados por fontes e por custo variável unitário, se viu igual ou diferente zero, e o CCR por quantidade para os demais empreendimentos. E a portaria definiu também que o prazo de contratação, ou seja, o prazo de suprimento, se daria entre 1º de maio de 2014 e 31 de dezembro de 2019. Em 28 de março, a CEM emitiu a nota técnica 32, na qual recomendou a aprovação do edital do leilão nº 5 e apresentou os modelos de CCR tanto por quantidade como por disponibilidade. E na décima reunião pública desse colegiado, que aconteceu em 1º de abril, a diretoria da ANEL instaurou a consulta pública nº 1-2014, na modalidade intercâmbio documental, de 2 de abril às 9 horas da manhã de 7 de abril de 2014, para obter subsídios e informações para o aprimoramento do edital de leilão nº 5 e dos modelos de CCR. Posteriormente, senhores diretores, em 3 de abril, nova portaria do Ministério de Minas e Energia alterou a data de realização do leilão, passando este para o dia 30 de abril de 2014. As contribuições encaminhadas no âmbito da consulta pública nº 1 foram avaliadas e consolidadas pela CEM e constam da nota técnica 39. E por meio do ofício 72, de 14 de abril de 2014, portanto de ontem, a Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia informou a ANEL os seguintes preços do leilão. Para o produto disponibilidade, R$ 262,00 por MWh. E para o produto quantidade, R$ 271,00 por MWh. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu das minutas de edital e os anexos e as referendou ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de aprovação do edital 5 de 2014, que trata do leilão A de 2014. O fundamento legal está no artigo 2º da Lei nº 1848, bem como no artigo 3º A da Lei nº 9.427. A matéria foi examinada pela Procuradoria, que avaliou o edital do leilão, bem como os anexos e as minutas de CCAR, sob aspectos de legalidade, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A consulta pública 1, senhores diretores, recebeu 70 contribuições. E aqui quero fazer um registro que, quando da relatoria da matéria, e devido à eminência do prazo da realização do leilão, havia uma dúvida grande se disponibilizavam esses documentos em contestação pública ou não. Defendi, desde o primeiro segundo, de forma veemente e na qualidade de relator, que essa minuta iria para a audiência pública. O normativo da ANEL estabelece que a audiência pública tem que ser feita por 30 dias, com prazo não inferior a 10 dias. Então, diante disso, estou usando, propus ao colegiado, e o colegiado recepcionou na sessão, na décima reunião, o Instituto da Consulta Pública. Porque no Instituto da Consulta Pública foi possível fazer essa consulta por 5 dias. E quero ressaltar aqui, senhores diretores, a importância da realização dessa consulta pública. Mesmo que por 5 dias nós recebemos 70 contribuições de 8 entidades. E digo aos senhores que contribuições com valor de conteúdo que promoveu a melhoria do nosso instrumento regulatório, cuja essa era a finalidade dessa consulta pública. Então, só frisar novamente a importância da audiência pública, e frisar como que a audiência pública agrega valor nos regulamentos que são estabelecidos por essa agência. E esse é mais um caso de um exemplo bem sucedido, mesmo que por 5 dias tivemos que usar aqui a figura da consulta pública, mas o objetivo foi alcançado, que eu trago agora para o colegiado, para apreciação dos senhores diretores, com muito mais segurança e uma minuta muito mais bem elaborada do que aquela que abriu a audiência pública. Então, foram 70 contribuições enviadas por 8 entidades, agentes do setor e associações representativas. Apresentaram contribuições a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a Petrobras, a Abracel, a EDP, a Única, a Excelência Energética Consultora Empresarial, a Associação Brasileira dos Investidores de Autoprodução de Energia, a BIAP, e a Votener. As avaliações individuais das contribuições resumidas na tabela 1 constam da nota técnica 39 e devem ser acatadas pela diretoria. Então, foram aceitas, senhores diretores, os senhores terão a ideia, das 70 contribuições recebidas, 33 foram integralmente aceitas. E das 37 que não foram aceitas, em grande medida, elas transcendem o objeto da audiência pública, por isso que não foram aceitas, porque elas transcendem o escopo da audiência. Então, mais uma vez, 33 contribuições de grande valia que aprimorou o instrumento do área em deliberação. As principais contribuições versaram sobre os seguintes temas. Definir o período de suprimento e o período para o reajuste da receita fixa e atualização de CVU. Segregar o resultado do leilão por empreendimento. Distinguir entre inflexibilidade operativa e inflexibilidade comercial, com o intuito de desassociar a inflexibilidade operativa da contratual. Comercializar energia no leilão por lotes de 0,1 megawatts médios ao invés de 1 megawatt médio. Essa é uma contribuição importante que visa agregar mais megawatts oriundos de usinas de pequeno porte, ou seja, permite a maior participação de usinas de pequeno porte. Excluir a exigência de declaração de vinculação de empreendimento. Suprimir a condição de redução dos montantes de energia contratada. Degradação da garantia física. Possibilitar decisão de acordo entre as partes. Comprovar laço de venda por meio de garantia física de empreendimento próprio de geração. E não ao longo do período de suprimento. E corrigir de referências o edital e contratos. Passa-se a análise das principais contribuições. A CCE apresentou a maior parte das contribuições. As contribuições foram acatadas seis para o edital e uma para o anexo 3 do CCAR e as demais para os outros modalidades CCAR. Quanto ao edital, as contribuições sugeriram atualizar procedimentos da própria CCE e incorporar as novas regras referentes às receitas resultantes da execução das garantias de participação em razão das alterações ocorridas na CONER conforme a resolução 606 de março de 2014. Para os CCAR de disponibilidade com o CVU, a CCE apresentou basicamente contribuições com vistas a atender aos dispositivos da portaria 42 de 2007, que define novembro para a realização dos reajustes desses contratos. A CEM recomendou com que se concorda que tal entendimento também seja aplicado para os CCAR com o CVU nulo. A Petrobras, por sua vez, com o seu antinforme técnico nº 51 de 2014, propôs que o reajuste fosse efetuado em fevereiro, ou seja, este seria a referência para os reajustes da receita fixa. Essa contribuição não foi aceita em razão do que dispõe a portaria 42 de 2007, discutida no parágrafo anterior. Já a Petrobras também recomendou a distinção entre inflexibilidade operativa e comercial. A primeira apurada nos terminais de saída da usina e declarado por agente para o cálculo de sua garantia física. A segunda referenciada no centro de gravidade do subsistema no qual se localiza a usina. A empresa pretendeu desassociar a geração inflexível de usina de compromissos comerciais, sugeriu que a inflexibilidade contratual estivesse atrelada à comercial. E essa contribuição não foi aceita, pois, do ponto de vista do CCAR, o relevante é a energia entregue no centro de gravidade do Sistema Interligado Nacional. A excelência energética EDP propuseram que a comercialização de energia no leilão fosse representada por lotes de 0,1 MW médio, ao invés de 1 M. Essa contribuição não foi acatada, uma vez que a adoção desse critério poderia implicar mais custos do que benefício. Isso é, a energia passível de venda seria muito pequena em relação à quantidade de contratos que deveriam ser celebrados e geridos. Ou seja, então, a dificuldade operacional em relação à pulverização dessa energia e o que veda a recepção dessa proposta de 0,1 MW médio. Ressalta-se que as contribuições entendidas como fora do escopo da consulta pública foram rejeitadas, não foram consideradas as contribuições que demandariam estudo e alteração de regras de comercialização em razão do tempo disponível para a realização do leilão. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.14.35.2014, dígito 71, voto pela aprovação do edital de leilão número 5.2014, denominado leilão A de 2014, dos anexos das minutas do CCAR por quantidade e por disponibilidade, e tendo o preço agora estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia, cujo produto disponibilidade é R$ 262,00 por MWh, e o produto quantidade R$ 271,00 por MWh, é o voto. Em discussão. André, essa questão de não comercializar 100 kW médio é muito em função do prazo que tem que ser atendido, porque isso nós já praticamos em outros leilões. Eu entendo que é justamente porque é um leilão A, e o início do suprimento já vai ser no dia 1º de maio, é por isso, e aí vai ter uma complicação grande na questão dos contratos. Exato, essa foi uma discussão intensa, Jurosa, e recepcionar essa medida permitiria uma participação maior de usinas de pequeno porte, mas em função dos prazos, o leilão é realizado dia 30 e o suprimento já é no dia 1º, subsequente, a questão operacional inviabiliza recepcionar essa proposta, mas na linha do que o diretor coloca, nós já assim praticamos em outros processos licitatórios. André, eu também gostaria de destacar a importância da audiência pública. Por mais acelerado que seja o processo, uma série de contribuições que foram incorporadas, certamente a gente teria uma certa dificuldade na implementação do leilão. Então, também, eu voto com a sua convicção de que é muito importante a gente ter essa audiência pública, mesmo que o processo seja um processo do Célérgio. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. O que a diretoria decidiu seria a aprovação do edital do leilão número 5 de 2014, denominado leilão A de 2014, com os anexos 10 minutos do CCR por quantidade de disponibilidade.